Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Falsa nude de Lucas Lucco é divulgada e semelhança impressiona. O cantor Lucas Lucco apagou, na terça-feira, 31, todas as publicações de sua conta no Instagram, frustrando os 14,7 milhões de seguidores do seu perfil. Sem declarar nenhum motivo para ação, ele deixou margem para diversos tipos de especulação nas redes. A principal suspeita dos seguidores de Lucco é que o ato tenha sido uma resposta ao vazamento de supostas fotos íntimas do cantor, entre segunda e terça-feira, que posteriormente se provaram falsas. Outras possibilidades são uma suposta invasão de hackers na conta do artista e a promoção de alguma ação de marketing por parte da equipe do cantor. As contas de Lucas Lucco no Facebook e no Instagram não apresentaram alterações significativas, embora não tenham sido movimentadas há cerca de uma semana. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.